Segurança máxima no Cairo, em redor da Academia de Polícia, que acolhe o julgamento do presidente de posto do Egito por instigação ao assassinato de manifestantes durante o mandato do islamita Mohamed Morsi. O mau tempo provocou um atraso na descolagem do helicóptero que devia transportar Morsi de uma prisão em Alexandria para a segunda sessão do julgamento no tribunal instalado nos arredores do Cairo. Morsi, ainda arruído em mais dois processos, terá de responder por conspiração com grupos estrangeiros para destabilizar o Egito, e pelo mutim que lhe permitiu fugir da prisão durante a Revolução de 2011, que derrubou o regime de Osni Mubarak. Os apoiantes de Morsi afirmam que o seu presidente foi raptado pelos militares e não reconhecem competências ao tribunal. Os detratores defendem que deve ser punido porque cometeu ofensas graves contra o Egito e os egípcios e não cumpriu as promessas feitas, nomeadamente o plano para os primeiros 100 dias de mandato. Para além de Morsi, mais 14 dirigentes da Irmandade Mussolmana respondem neste processo por incitação ao ódio e implicação na morte de manifestantes durante os protestos, junto ao Palácio Presidencial, em dezembro de 2012.